Olá, estamos aqui em mais um podcast. Este podcast é um podcast especial, especial pela situação que o Brasil vive. Hoje, uma sexta-feira, normalmente, nós gravaríamos o podcast pela manhã. Vocês já teriam tido acesso ao conteúdo nesta tarde, mas decidimos esperar um pouco mais para acompanhar as notícias, as consequências, as repercussões dessa decisão que fez o Brasil parar, a saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E, por isso, o nosso podcast chega um pouco mais tarde para você. Mas, em compensação, será um podcast também com tempo alargado. Teremos 45 minutos para debater sobre este tema, analisar profundamente o caso, verificar as notícias e também os bastidores que envolveram toda essa situação. Nós estamos aqui para iniciar, então, o nosso podcast de número 26, uma parceria com o Jornal de Brasília, neste momento de coronavírus, fazendo de nossas casas. Eu, Alexandre Jardim. E daí? E o Rudolfo Lago. E aqui, Estevam Damásio. Pois bem, amigos, um dia difícil não foi. Uma manhã que começou bem, nós acompanhamos os três, cada um em sua residência. Eu acho que vocês, como eu, também trocaram muitos telefonemas, trocamos muitas mensagens. Enfim, buscamos, dentro dessa notícia, que, de fato, abala o país, porque o ministro Sérgio Moro é um alicerce do governo federal, é uma figura que ganhou notoriedade na Operação Lava Jato, é um juiz de carreira que abriu mão da sua carreira para ingressar no governo do presidente Jair Bolsonaro e desempenhava, até então, ao que se sabe e ao que se verifica, uma boa gestão junto à pasta da justiça. Porém, neste momento, agora, a justiça passa por um momento de tumulto. Por quê? Porque não se sabe se quem vai ocupar a cadeira de Sérgio Moro será uma pessoa completamente vinculada ao presidente, porque isso é necessidade de Jair Bolsonaro, que tem uma pessoa que é subordinada, não somente nas diretrizes governamentais, mas até nas situações pessoais, ou se também a Polícia Federal não terá mais a autonomia tão defendida. Enfim, é um tema que merece muita reflexão, muitas análises de nossa parte, e eu faço essa introdução, esse início do nosso podcast e já mando a bola para vocês, meus amigos, porque eu quero ouvir qual foi a percepção de vocês neste dia para lá de tumultuado aqui em Brasília. Com você primeiro, Rodolfo, o que você tem a dizer da saída e da situação do Brasil após Sérgio Moro? Olha, primeiro eu queria dizer uma coisa, como jornalista, que eu acho importante, Alexandre, Estevam e vocês todos que estão nos assistindo. Hoje de manhã, o presidente, a primeira manifestação dele a respeito dessa situação toda foi para nos desmentir, nós jornalistas, e dizer que tudo que tinha sido publicado estava errado. Passou algum tempo, uma hora ou menos de uma hora, e tudo aquilo que tinha sido publicado, que nós tínhamos apurado como jornalistas e que estava publicado nos jornais e nos veículos de um modo geral, se confirmou. Então, é preciso dizer ao presidente, presidente, que o senhor me desculpe, mas ao contrário do que o senhor disse, tudo era verdade. Estava tudo certo. Ontem, realmente, o ministro Sérgio Moro, diante da notícia de que o presidente queria trocar o comando da Polícia Federal, tinha, sim, verdade, pedido demissão. Entraram diversos bombeiros para tentar mudar isso aí, para tentar que isso não acontecesse. O ministro daí resolveu inicialmente ficar ontem, e aí ele foi surpreendido pela exoneração do diretor da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, hoje pela manhã. E aí tudo aquilo que se disse que ia acontecer ontem acabou acontecendo hoje. O ministro Sérgio Moro chamou uma coletiva, hoje pela manhã, sexta-feira pela manhã, e disse que estava pedindo demissão. E fez ali acusações gravíssimas de por que é que ele estava pedindo demissão. Se as coisas que o ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, a essa altura, disse forem verdade e se confirmarem, eu acho que nós estamos, sim, com um caso que se comprova crime de responsabilidade, e aí as consequências disso podem ser muito sérias. A consequência de um crime de responsabilidade é o impeachment do presidente da República. Então, o momento é da maior gravidade. É, eu não tenho dúvidas que a gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história moderna. Mas vamos ouvir também o nosso parceiro e amigo, o jornalista Estevam Damalho, sobre todo esse momento caótico, como se não bastasse o Covid. Vai lá, Estevam. Pois é, amigos, como não temos time, não temos lado, eu acho que não podemos comemorar. É uma sexta-feira, pelo menos na minha percepção, muito triste, muito preocupante, de extrema gravidade. Por quê? Um dos dois está mentindo. Ou o presidente da República, Jair Bolsonaro, ou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sérgio Moro fez... Eu não digo nem que ele fez acusações, porque nós estamos acostumados, quando um ministro sai do governo, aquelas despedidas mornas, Aquelas despedidas onde eles argumentam que tal decisão foi motivada por questões pessoais. Eu, pelo menos, não me lembro de uma despedida tão quente como a desta sexta-feira, por parte do ministro Sérgio Moro. Onde ele se propôs, ao que tudo indica, a contar tudo, a revelar detalhes de conversas. E é nesses detalhes, foi nesses detalhes, estarecedores, que o caldo definitivamente entornou. Ele fez acusações ou afirmações, no sentido de que Bolsonaro teria achado natural uma interferência política na Polícia Federal, estaria extremamente preocupado com o rumo de investigações que foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a das fake news. E, mais tarde, Bolsonaro teve o tempo de digerir todas as afirmações de Moro. Trouxe com ele todo o ministério, uma imagem emblemática, tentando demonstrar união e coesão interna nesse momento difícil. E aí, Bolsonaro fez uma acusação, aí sim, uma acusação gravíssima. Disse que Moro teria condicionado a troca na direção da Polícia Federal, a indicação dele e Moro para o Supremo, no mês de novembro. Então, isso é uma acusação gravíssima. São duas figuras públicas, são duas figuras proeminentes, e, infelizmente, um dos dois está faltando com a verdade. Quem vai resolver essa questão? O Procurador-Geral da República, Aras, que já pediu autorização para uma investigação. E é nessa investigação que temos que torcer para que seja isento e transparente que um dos dois vai cair. Ou o presidente, no caso, pode perder muito mais, porque pode perder o cargo, ou o ministro Moro, que pode perder aí sim o que ele mais valoriza, que é a tão falada biografia dele. Eu estou muito preocupado e muito triste nessa sexta-feira, cara Alexandre e cara Rodolfo. É, sem dúvida, Estevam, não é uma sexta-feira para a gente comemorar nada. Pelo contrário. Como você bem disse, independente dos lados, nós, como jornalistas, não temos lado, mas, de qualquer maneira, as pessoas que nos seguem, muitas delas a gente até acompanha pelas interações interações nas nossas redes do Imagem e Credibilidade, e também através do Jornal de Brasília, elas se posicionam, e é normal, por um lado ou pelo outro. Agora, uma coisa, pelo menos ao meu ver, neste momento, é quase que comum a todos os dois lados. Todo mundo via Sérgio Moro, independente de serem de esquerda ou de direita, como um nome importante para o Brasil. E a saída de Moro é bem diferente da saída de Mandetta. E uma coisa que me chama a atenção também nessa saída do Sérgio Moro é que é uma saída que, ao contrário de Mandetta, que fortaleceu politicamente Jair Bolsonaro, porque imaginava, assim, com a saída do ministro da Saúde, independente de quem o substituiu. Bolsonaro ficaria menor e ele não ficou, ele, no mínimo, manteve o mesmo patamar. No caso de Sérgio Moro, a situação é bem diferente. E eu gostaria de aprofundar com vocês, meus amigos, essa questão, porque a saída de Sérgio Moro é vista como um alicerce que sai do prédio. É como se o governo Jair Bolsonaro fosse uma casa e que essa casa tivesse três alicerces que a segurassem. Um dos alicerces é justamente a base econômica que hoje tem, na figura do ministro Paulo Guedes, a personificação do alicerce que segura o governo. O outro alicerce, indiscutivelmente, é o alicerce da segurança pública, que era personificado na figura de Sérgio Moro. E não há no país hoje uma pessoa, até pelo trabalho desenvolvido na Lava Jato, que consiga personificar essa figura de combate à corrupção e segurança pública melhor do que ele. Nós vamos aprofundar também as questões que envolveram Sérgio Moro, porque temos campanha eleitoral em 1922, enfim, tem muita coisa para a gente falar. Mas eu queria participar com vocês, neste momento, o que foi que levou, de fato, um dos alicerces fundamentais do governo ser retirado, porque a intenção de retirada de Sérgio Moro partiu do presidente da República. Ele sabia, ele é um homem experiente, ele vive a política, que a atitude que ele tomou teria como resposta a saída de Sérgio Moro. Da mesma forma que ele sabe que Sérgio Moro era um desses dois alicerces. Então, o que eu passo para vocês e a gente analisar juntos, é qual a razão do presidente da República provocar a saída de um ministro tão importante. É como se a gente tivesse visto agora o presidente fazendo com que Paulo Guedes saísse do governo. É uma coisa que me parece insana, mas eu quero ouvir vocês. Vamos lá, na ordem que a gente começou. Rodolfo, diga aí, meu amigo. Primeiro, Alexandre Estevam e nossos queridos espectadores, já me chamou a atenção, você falou de dois alicerces, o alicerce da segurança pública e do combate à corrupção e o alicerce econômico. Nós temos esses dois alicerces. Já me chamou a atenção naquele cenário lá da fala do presidente, o ministro Paulo Guedes ser o único ministro que aparecia ali de máscara. O presidente Bolsonaro fala que é contra o isolamento social, que quer flexibilizar isso por causa da economia. E aí o ministro Paulo Guedes aparece ali francamente demonstrando com o uso daquela máscara um certo desconforto com relação a isso. Então, quer dizer, se você já teve um alicerce que ruiu agora com a saída do Sérgio Moro, talvez você tenha ali um simbolismo de que há algum problema com o outro alicerce também. Aquilo dali, aquela coisa distoava e a gente aprendeu a ler os sinais, a gente que cobre política aprende a ler os sinais e isso, para mim, foi um sinal eloquente de desconforto também do Paulo Guedes. Aí, com relação ao Moro, eu acho que realmente as coisas ditas ali foram muito graves, tanto por ele como depois pelo presidente. da fala do Moro na manhã dessa sexta-feira, se tira a possibilidade do cometimento, eu verifiquei ali, de pelo menos quatro crimes que podem ser crimes de responsabilidade. Se o presidente estava querendo forçar o Moro a trocar o direito de toda a projeção. Isso daí acarrega os seguintes crimes possíveis. Prevaricação, que é quando você pratica deliberadamente um ato indevido na administração pública, advocacia administrativa, que é quando você tenta interferir direto ou indiretamente com relação a algum ato da administração pública, opção da justiça que não é um crime previsto na legislação no Código Penal, mas, por interpretação, muitos juízes dizem existir, que é, obviamente, você obstruir a justiça e o Moro ainda disse que ele não assinou o pedido de demissão do Valeixo e aparece no Diário Oficial como tendo assinado, o que é um caso de falsidade ideológica, se isso de fato aconteceu. Então, você tem aí uma situação muito grave e, em função dessas coisas, algumas consequências já aconteceram hoje e vamos ver como é que elas se desdobram. O Estevam já tinha falado, Procurador-Geral da República já pediu a instauração de um inquérito a partir das coisas que o ex-ministro Sérgio Moro falou. Já se trabalha, já se começou a trabalhar no Congresso os partidos de oposição para a convocação de uma possível CPI. Se não que haja uma convocação do Sérgio Moro para que ele vá ao Senado depor, então você já tem aí desdobramentos de fato que podem acontecer a partir dessas coisas que foram ditas. O presidente, se o Moro pode perder alguma coisa, realmente ficou aí uma guerra de versões, se o Moro pode perder alguma coisa, perderia uma coisa que ele ainda não tem, a indicação para o Supremo Tribunal Federal. O presidente tem agora uma coisa concreta que ele pode perder dependendo do desdobramento dessas coisas que é o mandato como presidente da República. Então, o presidente tem mais a perder do que o Moro como desdobramento disso tudo. Então, já que o presidente tem tanto a perder com o desdobramento de tudo isso, eu queria saber do Estevam. Você consegue imaginar, Estevam, analisar qual atitude levou o presidente da República provocar a saída do seu ministro da Justiça? Eu acho que foi, o caldo estava esquentando já há algum tempo, o estilo do presidente é centralizador, o estilo do presidente Bolsonaro faz com que ele anule até mesmo as peças-chave do governo dele. eu considero a atuação do Sérgio Moro completamente apagada, me frustrou pelo tamanho com que ele entrou no governo, embora hoje ele tenha feito uma avaliação positiva e destacado várias coisas que ele conseguiu durante a gestão dele à frente do ministério, redução da criminalidade, recorte de apreensão de drogas, combate ao crime organizado, isso não apareceu e transpareceu para a sociedade. Eu acho que foi uma gestão muito aquém do que o currículo do Sérgio Moro poderia oferecer. Mas isso tem a ver também com a postura de Bolsonaro. Ele anula aquelas peças que ele considera que podem ofuscar, é o estilo dele. Mas, voltando à sua pergunta, Alexandre, foi um processo de desgaste, mas apesar do presidente hoje ter ressaltado que o real a real morte, o real morte para ele tomar essa decisão de tirar, trocar o diretor da PF, tenha sido a forma com que o diretor da PF conduzia a gestão à frente do cargo, como dar mais, nas palavras de Bolsonaro, mais volume e mais peso às investigações do caso Marielle do que do caso do Adélio que tentou, que esfaqueou o presidente durante a campanha. Ele ter, palavras de Bolsonaro, que implorar para ter, pelo menos, relatórios rotineiros da Polícia Federal, eu acho que o que levou mesmo o Bolsonaro a tomar essa atitude foi de fato a preocupação dele com o posicionamento da PF diante dos novos inquéritos autorizados pelo Supremo. Fake news e também questões que possam chegar aos filhos dele. Como, por exemplo, aqui as mensagens que denegriram a imagem do Supremo Tribunal Federal ou tentaram denegrir a imagem do Tribunal Federal. Então, eu acho que tem a ver com esse constante desgaste que foi crescendo e agora eu estou muito preocupado com o futuro do próprio país em meio à pandemia. Mais para frente nós vamos abordar, creio, porque como o Rudolfo falou, uma CPI pode ser instaurada, o inquérito que o Supremo autorizou ou vai autorizar pedido pelo Procurador-Geral da República vai tomar as atenções, a pandemia vai continuar e como é que o país vai se recuperar economicamente com essa crise instalada dentro do Congresso. Nada mais pode ser votado, na minha opinião, nesse clima, não há clima para se botar nada no Congresso enquanto essa celeua não acabar. Sim, o que você acabou de fazer me dá um gancho, Estevam, sobre a questão da Covid, porque é uma das variáveis que vai influenciar na candidatura de 2023, seja a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, seja de qualquer outro candidato, até alguns governadores que pretendem se candidatar em 2022, como a gente sabe. Essa questão Covid vai influenciar na escolha do próximo presidente, mas a questão variável Sérgio Moro que até hoje pela manhã não existia, ela passou a fazer parte desse cenário. E nós que gostamos de analisar cenários políticos, principalmente quando tem a ver com as próximas eleições, eu acho que vale a gente debater também o tema, porque Sérgio Moro, a partir da decisão de hoje, passa a ser, se não oficialmente, um provável candidato à presidência da República. O nome dele aparecia todas as vezes que se faziam pesquisas como mais cotado, com uma aprovação alta, com uma popularidade muito alta, inclusive acima do próprio presidente. Com a saída dele, chama a nossa atenção a fala que ele disse no Ministério. No determinado momento que ele explicava a sua saída, ele começou a falar dos seus projetos futuros. Quando ele fala dos projetos futuros, ele diz que está pronto para servir o Brasil, que ele tem no seu futuro sempre a disponibilidade de se colocar a serviço do país. Quem fala dessa maneira não está focado num projeto individual, profissional. Ele ali deu um recado para nós que entendemos os sinais da política, que ele se colocou aberto para qualquer projeto internacional. Quem está assistindo o Brasil, está pronto para servir o Brasil, inclusive como candidato e até, se eleito for, como presidente. Então, quero puxar agora para esse ponto da análise político-eleitoral. Sérgio Moro, a partir de hoje, é uma variável importante ou, de fato, existente no tabuleiro das eleições? O que vocês acham? Vamos lá. Vou inverter agora, hein? O que vocês acham? Depois vamos para o Rudolfo. Eu acho que tudo vai depender deste inquérito pedido pelo Procurador-Geral da República. É uma inquérito que, com o endosso do Supremo Tribunal Federal que deve acontecer, vai trazer para o olho do furacão, além de Sérgio Moro, o presidente da República. O presidente da República vai ter que ser investigado, vai ter que, mesmo por escrito, dar respostas às inúmeras perguntas que vão envolver essa inquérito. como eu frisei no início, um dos dois, infelizmente, está mentindo. Não tem outra conclusão. Ou o presidente da República ou o ministro. Então, dependendo do andamento, das conclusões desse inquérito, o ministro Sérgio Moro agora, ex-ministro, pode sair chamuscado. Mas, eu acho que ele não pode ser retirado do páreo para 2022. Há uma expectativa de que ele arraste parte do eleitorado até hoje fiel a Bolsonaro, mas cuja fidelidade dependia muito do aval do próprio Sérgio Moro. Então, nós temos também que ver como vão se comportar grupos pró-Bolsonaro, mas que apoiavam Bolsonaro muito em função de Sérgio Moro. E, por incrível que pareça, eu quero jogar na nossa mesa aqui um ponto que eu vejo um estalo agora. será que se Sérgio Moro permanecesse no governo, ele ficaria confortável com essa guinada política que Bolsonaro está tentando dar ao governo dele, atraindo o centrão e nomes para lá de queimados como Valdemar Costa Neto e Roberto Jefferson, que foram condenados e tiveram muitos problemas com a justiça, o ministro da justiça, paladinho do combate à corrupção, como ficaria num governo que deve ou pode oficializar e ganhar o apoio de parlamentares ou de figuras tão controversas. Eu acho que a permanência de Sérgio Moro lhe traria muita dor de cabeça também, viu, amigo? É, essa é uma boa reflexão que nós vamos fazer mais à frente, a questão da governabilidade do governo de Jair Bolsonaro após a saída de Sérgio Moro. Mas vamos continuar no tema e ouvir também o nosso parceiro e amigo Rudolfo Lago. Rudolfo, Sérgio Moro é ou não candidato em 2022 na sua opinião? Olha, vamos analisar o seguinte, a partir do momento que Sérgio Moro deixou a justiça, né, deixou o comando da operação Lava Jato para se tornar ministro, ele fez um caminho que não tinha retorno, né, ele até não podia mais voltar a ser juiz, ele teve que abrir mão disso, né, a possibilidade de se tornar ministro do Supremo, ela está descartada agora, né, pelo menos o presidente Bolsonaro não vai indicá-lo para as duas vagas aí que vão ser abertas aí no futuro. Então, ele perdeu essas duas chances, né, então, eu acho que a essa altura não me parece haver nenhum outro caminho possível para o Sérgio Moro que não seja esse, né, eu acho que ele está colocado claramente como alternativa para a sucessão presidencial. E outra coisa, havia ali, especialmente no segundo turno, no que foi definidor para o segundo turno, para que o Bolsonaro vencesse o Fernando Haddad, foi definidor a questão do combate à corrupção. Então, boa parte das pessoas que naquele momento fizeram a opção pelo Bolsonaro, acreditavam que o Bolsonaro era aquele que faria o combate à corrupção dos governos anteriores, dos governos do PT. E o grande avalista disso era o Sérgio Moro. Então, a gente já tinha comentado aqui em podcasts anteriores que os chamados lavajatistas, aqueles que são ligados ao Moro, já estavam um pouco se afastando do governo. Com a saída do Moro, isso talvez fique mais claro. E até na linha do que falou o Estevam, se a opção política do presidente para buscar apoio vai justamente naqueles partidos e naquelas pessoas que foram condenadas por corrupção por esses casos anteriores aí, do Mensalão e do Petrolão, vai ficar muito complicado para esse governo ele tentar ainda, se ele seguir mais fortemente nesse caminho, tentar ainda ficar marcadamente como um governo que combate a corrupção. Um governo que combate a corrupção tendo o PP como aliado, o partido que tem mais condenados no Mensalão e no Petrolão, que tem Roberto Jefferson que foi preso no Mensalão, foi cassado como deputado federal no processo do Mensalão, Valdemar Costa Neto que foi preso no Mensalão, como é que vai ser isso? Quer dizer, essas figuras de volta, o governo consegue construir ou manter um discurso de combate à corrupção ao mesmo tempo que faz acordo com essas pessoas, é tudo muito complicado. O Moro pode surgir como uma alternativa para esse grupo conservador que se aproximou do governo por conta do combate à corrupção, ele pode surgir como uma alternativa forte. Hoje, o Wilson Witts, o governador do Rio, já botou um Twitter dizendo o seguinte, se o Sérgio Moro quiser vir para cá, aquele é bem-vindo e aquele tem carta branca. Então, o jogo está sendo jogo. Mas aí, o Witts, com todo o respeito, eu não conheço, mas foi de um oportunismo, de certa forma, um pouco bizarro, porque era nem momento. O jogo é bruto, a gente sabe. Agora, pegando o que você disse, o Estevam também, eu vou juntar dois pontos. E o Dória? Com relação ao Dória, o Dória opinou se colocando como se imaginava, completamente contrário à saída, batendo no presidente, que é o esporte preferido dele fazer diariamente, e falando que, obviamente, Sérgio Moro é um nome que vai fazer muita falta ao país. Claro, todos eles veem agora o Sérgio Moro como um aliado, na melhor das hipóteses, como um apoiador da candidatura deles. O que eles não sabem ainda, que talvez Sérgio Moro esteja numa das cadeiras para ser candidato, né? E aí pode ser um cara que vai disputar com eles os votos. Mas eu queria pegar o gancho de relação a esses novos apoios, né? Apoios, digamos, um pouco estranhos, né? Para um governo que se diz combativo contra a corrupção. De fato, os nomes que vocês lembraram são nomes que não estão nada aptos a entrar num governo que teria, como lema, o combate à corrupção, até pelo histórico dessas pessoas que foram citadas. Agora, isso toca em dois pontos que é justamente o que eu quero chamar a atenção. Um, a questão da governabilidade. Outro, a questão da popularidade. Porque nem sempre uma coisa é necessária para se manter a outra. E eu vou explicar um pouco melhor. Um governo, muitas vezes, impopular, como nós já vimos no passado acontecer, tinha uma base parlamentar que o sustentava. Ou seja, dava a tal governabilidade. E aí, obviamente, o apoio de pessoas ou de figuras políticas é bastante criticadas. Neste momento, para um governante não faz muita diferença, porque ele quer manter o governo dele e aprovar no Congresso o que ele precisa, a um preço que nós sabemos muito alto. Por outro lado, ele perde muito com isso da sua popularidade, justamente porque ele foi eleito com base num projeto ou numa bandeira que vai ser completamente desfeita a partir da hora que ele se alia a essas figuras. E aí, eu queria voltar para vocês dois e me perguntar. Há como o governo Jair Bolsonaro continuar popular, já que é uma coisa que ele veja diariamente essa necessidade de ir para as ruas até em momentos que a Covid impede, mostra que precisa estar sempre transitando entre... Será que a popularidade de Jair Bolsonaro vai continuar a mesma depois que ele conseguir a governabilidade com figuras tão polêmicas? Vamos lá, o que você acha, Estevam? Eu acho que neste momento a preocupação primordial do presidente Jair Bolsonaro deva ser com a governabilidade. A popularidade, eu acho que ele vai perder muito é mesmo porque esses grupos aos quais o Rodolfo se referiu, os lava-jatistas, devem, é um caminho, devem abandonar de vez o barco e partir para um apoio mais efetivo a quaisquer aspirações políticas no futuro do agora ex-ministro Sérgio Moro. E essa governabilidade está cada vez mais difícil. Nada garante que figuras tão controversas e polêmicas como os senhores Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto darão ao presidente a segurança necessária e a base sólida de votos nas sessões da Câmara e do Senado. Nesse momento reina a desconfiança no parlamento. Há um clima muito ruim entre os poderes executivo e legislativo e judiciário. Um isolado, executivo e dois juntos, judiciário e legislativo. Então, é muito complicado nesse período de coronavírus, nesse período da maior pandemia que o mundo já viu, o governo Bolsonaro tentar ter uma estabilidade política. Nunca teve, o presidente Jair Bolsonaro nunca teve o tato necessário para criar pontes sólidas com o legislativo e não será agora em meio a esse fogo cruzado que ele conseguirá. Digo isso com muita preocupação porque, além do governo Bolsonaro, nós temos que analisar o país e o país pode perder muito mais do que já perdeu com essa pandemia. E você, Rodolfo, o que você pensa dessa situação popularidade e governabilidade? Uma coisa que vinha, a gente vai precisar ver agora como é que vai ser o desdobramento disso a partir da saída do muro. Uma coisa que já vinha sendo analisada nas últimas semanas, olhando as pesquisas de popularidade, se mostrava que o presidente conseguia se manter num patamar próximo de 30% e que havia uma movimentação dentro desse patamar. O presidente estaria perdendo o apoio das classes mais privilegiadas e ganhando apoio nas classes menos favorecidas, mas ficava na mesma linha dos 30%. O que vem sendo discutido desde domingo estão havendo muitas conversas entre as pessoas do meio político e alguns ministros do Supremo em torno dessas coisas todas. O presidente fez aquela coisa muito controversa de ir naquela manifestação na frente do comando do Exército, uma manifestação onde havia pelo menos alguns manifestantes que pediam o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, volta do AI-5. Pelo menos uma parte daqueles manifestantes eram claramente antidemocráticos. O presidente fez aquilo e desde aquele dia muitas conversas estão acontecendo. E algumas das avaliações feitas ali nesse sentido é de que não se consegue agora mensurar exatamente qual é o grau de apoio que o presidente tem junto à sociedade. e que o presidente poderia estar de fato até forçando determinada situação. Ele estaria se afastando daqueles grupos mais moderados que levaram que ajudaram ele a se eleger presidente e ficando mais próximo daqueles radicais do pessoal Bolsonaro raiz ali que chama ele de mito vai pra frente do Alvorada todo dia lá faz aquela claque se aproximando daquelas pessoas imaginando que ele consegue com esse grupo e com os apoios que ele tem aí no meio militar se contrapor a qualquer tentativa do Congresso ou do Supremo de fazer alguma coisa mais radical no sentido do impeachment ou no sentido de algum tipo de intervenção dele porque tem outros caminhos também além do impeachment que são imaginados nesse sentido. Então ele acha o seguinte que ele pode contar com essas pessoas pra reagir a isso e aí muita gente acha que aí poderia ser o caminho dele tentar um contra-golpe fazer alguma coisa conseguir se justificar ali eu até escrevi numa coluna que saiu hoje no Jornal de Brasília isso que é meio aquela história vocês lembram ali do tempo de pré-adolescente da risca da porrada risca uma linha na areia isso assim se passar dessa linha aqui você vai ver tal não sei o que e fica um de um lado fica o outro do outro se instigando ali pra ver quem é que passa quem é que passa da risca da porrada então tá um pouco isso e hoje muita gente avalia o seguinte que tem que tomar muito cuidado com isso porque na verdade hoje não se consegue ainda mensurar qual é o grau de popularidade que o presidente tem qual é o grau de apoio dessa turma mais radical se essa turma iria pra rua se as forças armadas iriam pra rua no sentido de defender o presidente num processo qualquer aí de intervenção dele entendo entendo e vamos chegando perto do nosso final mas nós não podemos deixar o nosso sem uma última análise que é a popularidade de teste que vai se ter daqui pra frente é justamente a questão relativa parece que virá não se sabe com certeza se ele será aprovado mas de qualquer maneira se tem uma expectativa que o processo de impeachment aconteça o que vocês acham meus amigos de maneira bem objetiva já que chegamos perto do final este possível processo de impeachment o presidente da república o sofrerá no congresso começando com vocês eu estou muito curioso com a reação com as reações do presidente da câmara deputado rodrigo maia que vinha tendo vários embates com o presidente da república caberá a ele estar nas mãos dele analisar os vários pedidos de impeachment que já tramitam na câmara dos deputados obviamente os acontecimentos desta sexta-feira fortalecem então mais embasamento a esses pedidos mas presumo pela gravidade do momento que enfrentamos que haverá uma certa cautela por parte do presidente da câmara eu acho que ele deve esperar um pouco os desdobramentos desse inquérito pedido pelo procurador-geral da república para investigar essas visões antagônicas essas declarações antagônicas do presidente e do ex-ministro Sérgio Moro pelo menos é um sentimento que tenho pode estar errado a coisa deve andar mas eu acho que é fundamental nesse momento também responsabilidade para checar de fato os acontecimentos porque repito é muito grave o presidente dizer que Moro condicionou uma vaga ao Supremo a troca melhor dizendo da direção da PF é uma vaga para ele no Supremo no mês de novembro e Moro logo depois tweetar e negar de forma categórica que tenha feito isso então isso tem que ser esclarecido é fundamental é sem dúvida crimes de responsabilidade Rodolfo você acha que existem para poder justificar a abertura de um processo de impeachment acho que existem algumas possibilidades aí algumas colocadas diante do que disse hoje o ministro Sérgio Moro e existem outras possibilidades né o inquérito tocado pelo Supremo com relação ao ato de domingo é o inquérito das fake news né que parece também dizem alguns apontar para a possibilidade de patrocínio do tal gabinete do ódio né que é mantido no Palácio do Planalto a questão dos exames a Câmara tem ainda essa questão dos exames pede ao presidente da República que entregue os exames que ele fez para saber se estava ou não contaminado com coronavírus se o presidente fez exames positivos e disse que os exames são negativos isso também é uma possibilidade eu acho que você tem várias possibilidades na manga imaginando agora como essas coisas eu volto a dizer aquilo que eu estava falando antes eu acho que tudo isso depende do grau que o Congresso tenha de segurança sobre qual é o tamanho do apoio que o presidente da República tem se o presidente da República tiver uma tropa forte na sociedade e dentro das forças armadas que o segure e que permita que ele possa dar o que muitos chamam de contra-golpe o Congresso vai evitar dar esse passo com relação ao impeachment agora eu acho que as coisas todas aí elas dependem dos próximos desdobramentos né se vem uma pesquisa vamos acompanhando então né Rodolfo vamos acompanhando esses desdobramentos porque infelizmente o nosso tempo chega muito perto do final mas vamos lá você conclui seu raciocínio para a gente não terminar sem ouvir você não o que eu ia dizer é o seguinte se vem uma pesquisa que mostra uma queda grande de popularidade se não acontece reação nenhuma aí essas coisas podem se construir se aparece algum fato novo nesses inquéritos aí que estão sendo tocados né se aparece um fato novo que envolve os filhos do presidente na produção dessas fake news enfim tem todas essas coisas aí né se aparece alguma coisa que mostra que o presidente realmente estava querendo que a polícia federal não fizesse nada para blindar os filhos enfim todas essas coisas daí se aparecerem elas vão enfraquecer o presidente e reforçar o cometimento do crime de responsabilidade Alexandre rapidinho rapidinho lembrando de popularidade diga isso lembrando que a economia hoje não é um trunfo que segura o Bolsonaro no carro muito pelo contrário é eu acho que vocês estão corretos eu acho que essa popularidade que vocês disseram que o presidente vai perder gradativamente a partir da saída do Moro a necessidade de uma governabilidade com figuras que cobram um preço muito alto para manter o rei na sua enfim no seu comando nada disso ou tudo isso pode garantir realmente que o presidente será um processo de impeachment mas vamos acompanhar também a todos que nos escutam que nos veem enfim nossos seguidores as informações eu me despeço amigos porque já estouramos o nosso podcast além do tamanho normal mas diante do fato e da situação que vivemos eu acho que foi uma contribuição para quem nos ouve eu daqui me despeço eu Alexandre Jardim lembrando a vocês que o nosso parceiro Jornal de Brasília sempre junto com imagem e credibilidade estará com vocês na próxima semana vai lá as despedidas de vocês Rudolfo e Estevam eu também me despeço agradeço aí a audiência de vocês os eventuais problemas técnicos que essa situação toda aí nos impõe são coisas novas aí que a gente tem que lidar com isso eu peço desculpa com relação a isso e vamos em frente vamos ver o que acontece nesse nosso país que infelizmente tem que lidar com mais coisas que o coronavírus nesse momento pessoal muito obrigado pela audiência eu agradeço demais a atenção de vocês sempre com comentários e participações lúcidas e a gente volta semana que vem certamente porque tem muita matéria-prima que embasa as nossas análises e os nossos comentários tchau tchau tchau